Cada passada que damos, nosso passado se esconde Cada palavra que eu digo, meu futuro não responde Assim vamos caminhando pra chegar não sei aonde Aquele que corresponde o que outro lhe perguntar Ele está lhe dedicando o que quer bem lhe declarar E dá a prova legítima de educar pra educar Cada dia se passa, passada lucrada ou perdida Eu vou buscar no polio a terra desconhecida É uma lição do mundo que eu aprendo com a vida A minha vida seguida anda no caminho certo Seja dentro da cidade ou seja lá no deserto Mas por onde eu estiver, Jesus Cristo está por perto Vou lutando enquanto é certo, até chegar o meu fim Não me escondo uma barreira que pode ficar ruim Que pode cair um taco e ser por cima de mim Eu gosto bem do marfim, gosto da prata e do ouro Gosto de viver na paz, não gosto do desador Não gosto de perguntar e nem gosto de desaforo Eu deixo um monte de coisa dentro da minha cabeça Até que dê cinco horas e de repente anoiteça Quero que Deus me apareça, me ensinando o caminho Pra mim nunca andar errado com um amigo ou com um vizinho E Jesus perto de mim, eu sei que não estou sozinho Vou olhando pro caminho, visando este ou aquele Perguntando a Jesus Cristo, digo que confio nele Que ninguém chega no céu sem ser levado por ele Gosto de cantar com aquele poeta que me inspira E cantar pra qualquer um que meu verso me admiro Eu só gosto da verdade, nunca gostei de mentira Pra onde a cabeça gira, do cantador vai a voz É por isso que trabalho quando estamos a sós Esperamos que Jesus tenha mais pena de nós Nós somos os chinóis, cantando em qualquer momento Quem canta é minha vida, o verso é meu movimento Tudo isso eu tirando e dentro do pensamento Cada entretenimento que com o cantador existe Basta dizer o colega que persiste e não desiste Na hora que ele canta e esquece que estava triste E aquele que persiste e as coisas que eu vou dizer Que me assiste cantando está me dando prazer E alguma coisa ótima pra ele eu sei fazer Quem é aquela mulher que anda toda faceira É bem uma aeromoça, professora ou engenheira Se ela for sertaneja com certeza é fazendeira Só sei que ela tem um jeito de mulher namoradeira Oh mulherão, oh avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Mulher linda igual a ela pra me chamar atenção Morena dos olhos pretos, cinturinha de pilão O olhar dessa mulher conquistou meu coração Oh mulherão, oh avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Ela é completa de tudo, já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu nunca vi nesse mundo mulher linda igual a ela Já estou ficando louco, apaixonado por ela Oh mulherão, oh avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Os dentes dela são alvos, parecem ser de mau fim Os lábios dela aparecem com as flores do jardim Eu nunca vi nesse mundo mulher tão bonita assim Mas meu Deus se eu pudesse ter essa mulher pra mim Com açaí dizendo ao mundo mulher bonita é assim Ah meu Deus se eu pudesse ter essa mulher pra mim Pra fazer pouco dos outros mulher bonita é assim Oh mulherão, oh avião Oh mulherão, oh avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Mas se eu pudesse um dia subir naquele avião Vamos ouvir com o poeta Domingos Matias Vem aí meu só Nossas vidas são compostas de perguntas e respostas Com um traste de frustrações Misturam-se devaneios com relatos e anseios em todas as gerações Cada um tem uma história mas nesta via ilusória Todos vivem de sonhar Quem exclui também ampara Ser feliz é coisa rara Mas vale apenas tentar Sinto que a felicidade é pesada raridade Pois enquanto ainda existe em mim Tenho sensação legítima de não desejar ser vítima De remoto na solidão sem fim Quando a fé vai mais além Persistência é tudo bem Não é imaginação não Ante as notas que eu suponho Pode muito bem o sonho Chegar o mundo real Desistir do pessimismo Recolher do otimismo Uma chance de vencer Quem com naturalidade Aceita a realidade Perde o medo de viver O passado é a distância O presente é a substância Que alimenta Que alimenta os sonhos seus O amanhã Um inventário De um futuro imaginário Que o qual quem conhece é Deus Noto que a felicidade Apesar da raridade De vez em quando De vez em quando ainda existe em mim Tenho sensação legítima Tenho sensação legítima de não desejar ser vítima De monótona solidão sem fim Quem espera sempre alcança Quando morre a esperança Não existe mais nenhum valor Que o sonho sempre aconteça Pra que o sonho permaneça Dando vida ao sonhador Lamento demais a minha vida Com muita razão de achar ruim Porque a pessoa que mais amo Parece que não gosta de mim Não vê que eu tenho tanto amor Lhe adoro demais e não lhe esqueço Recebo somente em gratidão Mas desse desprezo eu não mereço O drama pior da minha vida É essa distância entre nós Dormindo Dormindo lhe vejo em minha frente Sonhando eu escuto a sua voz Dizendo não resolvo o problema Chorando não resolvo também Por isso eu canto e não revelo O seu nome legítimo pra ninguém O seu nome O seu nome legítimo pra ninguém O seu nome legítimo pra ninguém Eu sei que tens um novo amor Que é mais importante do que eu O seu nome legítimo pra ninguém Por isso agora eu resolvi A não perturbar quem me esqueceu Se um dia você lembrar de mim Pegue minhas cartas de paixão Recordem também nossos encontros E ouça no rádio esta canção Se um dia você lembrar de mim Pegue minhas cartas de paixão Recorde também nossos encontros E ouça no rádio esta canção Mamãe estas pagas minhas estou lhe escrevendo agora Trouxe alguns detalhes não posso deixar de fora Se na vida eu tenho tudo o que quero ao tempo e à hora A felicidade é minha mas ela vem da senhora Oh mamãe a cada dia lhe admiro demais Tudo que eu peço chorando sorrindo a senhora faz Todas mães são amorosas mas nem todas são iguais Papai me zelava muito mas a senhora é demais Mamãe não sou mais criança meu semblante transformoso Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e o meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida Amo quem o mundo me trouxe Mamãe eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada A cabeça ficou branca parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer Mamãe a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo me ajuda a compreender Tu resolveu meus problemas mas me ajuda a resolver Mãe o que será de mim quando a senhora morrer Mãe pela senhora tenho uma eterna gratidão Desculpa certas palavras machucam seu coração Perdoe-me por te causar tanta preocupação Se tiver longe não chore quando ouvir esta canção Perdoe-me por te causar tanta preocupação Se tiver longe não chore quando ouvir esta canção Antes de me corrigir vou me corrigir primeiro Antes que eu possa dar fé do erro do companheiro Vira a trave do meu olho se quiser ser justiceiro O papel de um violeiro seguindo na minha estrada Tem que olhar o meu erro se for na estrada errada Para depois que eu puder ensinar o camarada Para uma família honrada o que temos de fazer Se eu beber cana bastante que eu não souber me manter Eu não tenho autoridade para proibir o bebê Se eu tiver sem saber qual será o meu caminho Vou procurar bem direito pra não pisar no espinho E não vou olhar a vida do amigo e nem vizinho Se eu roubar o meu vizinho que é do meu erro não soube Depois do tal o meu roubo num canto que não lhe covo Eu não tenho autoridade pra pedir que ninguém ouve A consciência me coube pra mim andar consciente Que eu tento a consciência Deus querendo eu vou à frente Nem ofender nessa vida há nem um ser que é vivente Não é pra zelar somente os filhos e a senhora É pra dar os bons conselhos à família toda hora E quem nos zelos de casa quanto mais pelos de fora Minha vida a qualquer hora respeita o camarada Pra ninguém ficar dizendo que eu sou pessoa errada Respeita a moça solteira e também mulher casada Se eu cantar pra zepada de cestilha com ensaio Decorar algum trabalho veloz igualmente um raio Eu não posso reclamar de quem me passa um balão Mas contigo quem ensaio é cantar o que for meu E não pretendo aprender pra cantar o que for seu Eu quero é cantar as coisas que a natureza me deu Fazer aquilo que for meu assim a vida me gela Não dou cantada em moça nem também em mulher dela Eu tenho fome e não gosto de um saco na canteal Minha vida me revela pra dar conta do recado E viver da profissão, cantar presente e passado Fazer o verso na hora, nunca canta decorado Eu sei que tenho pecado e nem sei nem qual homem não Reconheço bem meus erros Para não ficar maior E cometer erro e escandalizando é pior Eu nunca fui o maior, também não o mais pequeno Eu sei que tenho certeza tem menor do que eu no meu terreno Por isso há ninguém no mundo cantando o verso eu condeno Pelo jeito que eu ordeno quem canta mais não estranho Quem canta menos não usando pra sair do meu rebanho Que Deus não fez todo mundo pra ser tudo do tamanho As vezes sei que apanho no abismo, as vezes caio Mas se cair me levanto, porém não me dá desmaio Só sou de uma qualidade que eu não vou cantar balaio Eu saí do meu nordeste pra capital paulistana Pensando em ganhar dinheiro e voltar todo bacana Me te dá namorador todo final de semana Mas São Paulo é uma escola Onde o matuto se apola e o nordeste no cingão Em uma segunda-feira me despedi de sumer Na terça-feira já ia desesperado da fé Aqui a cula parava para tomar um café Panteado de saudade, atrás da felicidade E fui parar em Santo André Cheguei numa quarta-feira quase sem contentamento Dia 18 de julho já vi outro movimento Decidi acordeando e começou meu sofrimento Trabalhando no granito, comendo arroz consalido Dentro de um alojamento Continuei trabalhando dia e noite sem parar Numa tal de lixadeira perigosa pra danar Mas quando o mestre de obras começava a me xingar Com tal um encarregado Eu ficava perreado que era capaz de brigar Assim trabalhei seis meses por ser um caboclo forte Mas se faltasse uma hora o mestre me dava um corte Um dia eu estava nervoso lamentando a minha sorte Quase de cabeça toda Resolvi pedir a conta para voltar ao meu norte Dessa vez aconteceu de pegar o barco errado Fui pra o Soares 2 forró amaldiçoado As doze horas da noite voltei pra casa apressado Por causa desse roi couro Enfrentar o rosa de ouro foi aonde eu fui roubado Saí daquele forró ao meio a sombra de ligeiro Vem-me dali encontrar um bandido maloqueiro Atrás de mim também vinha três rabocos forasteiros Me pararam no caminho, tomaram meu reloginho E dois mil reais em dinheiro Eu quase morro de medo desse grupo traiçoeiro Tinha um baita de negrão parecendo um maloqueiro Olhou para mim e disse Desaba pai de chiqueiro Eu saí me acabando Cheguei em casa pensando no relógio e no dinheiro Ali naquele momento por sorte não apanhei O dinheiro e o relógio quase chorando entreguei E me vali das canelas que nem pra trás eu olhei E daquele roubo chato Perdi até um sapato Uma carreira que dei Eu não vou mais me iludir com São Paulo de ninguém Aquilo é uma ilusão pra quem não conhece bem Tem assalto na cidade, tem no ônibus e no trem Fiquei com um gesto de louco E quiser sofrer um pouco Um dia vá lá também No São Paulo de vocês eu mesmo não me concentro Sou muito mais no Nordeste comendo xerém com quentro Na vida da bandidagem Confio em Deus que eu não entro Meu dinheiro foi embora E meu relógio agora tá dos infernos pra dentro Meu dinheiro foi embora E meu relógio agora tá dos infernos pra dentro Ele não me entrou E meu relógio agora tá dos infernos pra dentro Eu vou mais me dar que eu mostrei E eu vou mais te dar que eu mais te amo